Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, quem fala com vocês é o Lion E hoje eu estou aqui com o Mr. White e temos grandes novidades de Fortnite pra trazer pra vocês Chegou uma nova atualização gigantesca hoje mesmo E olha, a gente tem novidades pra Battle Royale, temos novas armas, temos novos modos de jogo Tem muita coisa pra falar, então vamos que vamos, que a lista é longa Primeiramente a gente tem um novo evento, né? É o High Stakes, ele vai estar trazendo um novo modo de jogo, vai estar trazendo novos itens Bastante coisa, mas né, o foco principalmente é o novo modo de jogo chamado A Fuga Nesse modo de jogo, os jogadores vão ter que competir pra encontrar uma joia Que vai cair de um cofre em algum lugar no mapa E em grupo, eles vão ter que levar ela até uma van de fuga antes que os oponentes te matem e roubem a joia pra si mesmos Então é basicamente um roubo a banco no Fortnite, cara, é caótico, é louco A gente já gravou uma gameplay, então dá uma olhada na gameplay que já está disponível aqui na Central Cara, é muito louco, muito divertido, eu sei que você vai curtir, então dá uma olhada na gameplay Mas não é só isso, temos novidades também de novos itens, né Mr. White? É isso aí, aliás, esse novo modo de jogo vai ter já o novo item adicionado que é a Desempuxadora Que é uma arma com um desentupidor de pia ali, né? De pia não, de vaso, de tudo, né? De tudo! Que você pode usar ele em qualquer lugar, você pode grudar em qualquer superfície Tanto pra fugir, como também pra se movimentar mais rápido pra briga E nesse modo é bem interessante esse item e vai ser bem legal as estratégias utilizáveis com ele nas partidas normais também Esse grappling hook tá chegando, mas não é só ele que teve, tá? Uma mudança nos itens do jogo Tivemos ajustes, né? De cor de raridade de diversos itens, diversas armas, diversas coisas sofreram mudanças Alguns destaques são ajustes na precisão do rifle de assalto com rajada Então sabe aquele rifle chato lá de rajada que você, às vezes, costumava deixar de lado porque ele não tinha muita precisão? A Epic já deu uma melhorada Agora, ao atirar, né? As duas primeiras rajadas são mais precisas E a gente pode estar esperando aí melhorias ao mirar, tá? Em todas essas armas Fora isso, eles também aumentaram a pilha de saque da bomba de bugwug, tá? Agora quando você pegar a bomba bugwug, ao invés de cair uma, vai cair duas bombas pra você pegar A bomba de fedor, ao invés de poder ter cinco bombas de fedor, agora você pode ter seis bombas de fedor E agora as poções de escudo, sabe aquele shieldão? Aquele escudo grandão, gordo, que dá cinquenta? Agora você pode carregar até três desses escudos no seu personagem Então são várias mudanças que vão alterar aí, né? Basicamente como os itens estão funcionando no jogo, né, Wet? É isso aí Além disso, tivemos uma mudança na tempestade Essa aqui acho que é a mudança crucial pro final do jogo Que na fase final, nos últimos fechamentos da tempestade Ela vai causar uma onda de energia, né, ao chegar ao destino E ela vai destruir todas as estruturas construídas por jogadores localizadas na parede da tempestade Então tudo que tiver colado na tempestade, né, no local, no limite, pra fora Vai ser destruído E isso vai evitar, né, qualquer tipo de base feita tão alto assim pra se proteger, né Aqueles... como é que era o nome que eles falavam das bases no céu, Leon? Ah, aquela tática, né, de construir uma ponte bem, bem no alto Onde ninguém tá te vendo e ficar lá camperando pra ver se você consegue sobreviver até o final da zona Exatamente, você não vai conseguir fazer isso mais, né Exatamente, pra evitar essas coisas e evitar que a galera só fique construindo no final do jogo Vamos ver porque vai mudar bastante, né, o desenvolver do campo de batalha Olha, a gente tem mais novidades pra falar sobre o Battle Royale Mas agora a gente vai falar rapidinho sobre o modo Salve o Mundo Falar dos destaques, tá, do Salve o Mundo que chegaram nessa atualização Que a gente traz agora, né, é o desafio semanal da Horda 5 Ele já está disponível e vai trazer novas recompensas, novos inimigos Coisa bem legal pra galera que tá envolvida no modo Horda Além disso, a gente vai ter também agora Mega Alertas, né, que vão aparecer em todas as missões feitas em grupo Tem aquelas missões, né, que é tipo X4 pessoas e eles dão recompensas bem grandes E a gente não sabe ainda se esse Mega Alerta vai contar, né, pros alertas normais Por exemplo, você que faz missão de V-Bucks, né, você sabe que tem missões de alertas de V-Bucks Você só pode fazer 3 missões a cada 24 horas E esses Mega Alertas também serão 3 missões a cada 24 horas Agora a questão é, se ele vai ser separado, se você vai poder fazer 3 Mega Alertas e 3 Alertas normal Ou se são 3 pra qualquer um dos dois Então, fique ligado, não faça ainda esses alertas que pode ser que você perca a sua missão de V-Bucks Fora aí, tivemos também mudanças nas missões Domine o Relâmpago e Lançar Foguete Agora, eles usam um surgimento com base na direção O que isso significa? Que a cada rodada agora, toda vez que você tiver uma rodada diferente, né, de defesa Tanto do Relâmpago quanto do Foguete Agora os inimigos vão nascer de diferentes direções baseadas na rodada Então, fica aí de olho pra você que for jogar esses modos de jogo agora, beleza? A Epic Games também vai compensar, né, recompensar os jogadores com missões que estavam bugadas Que a galera fazia e não recebia as recompensas Agora eles estão colocando umas recompensas a mais nas missões que você fizer, beleza? Fora isso, também no Salve o Mundo, temos agora um novo ninja, tá? É a Fiona Ela vai estar chegando aí com essa roupa aí de motoqueira, né, eu diria, de corredora Era do Battle Royale, né, que entrou há pouco tempo Exatamente Agora ela tá chegando aí no Salve o Mundo Ela vai ser uma ninja, vai ter Smoke Bombo também, tá certo? Ela vai estar chegando aí na loja do Salve o Mundo pra você já poder adquirir em breve Bem, esses foram os destaques, né, do Salve o Mundo, né, basicamente E agora a gente vai fechar com chave de ouro voltando pro Battle Royale, né, White? A gente tem novidades que é que várias, várias armas foram removidas do Battle Royale E é bastante coisa, né, vamos falar então das armas que foram removidas pra balancear o Battle Royale a partir dessa atualização Bom, a Epic Games, né, sempre coloca lá no cofre alguns itens, né, vai tirando, vai colocando Tipo, o míssel tá ligado, ela voltou, né, depois de um tempo Então eles colocaram agora os revólveres no cofre Então você não tem mais revólveres no jogo, beleza? Sabe aquela pistola tipo do McCree, aquela pistola de Velho Oeste Então o revólver, né, o antigueira, tá voltando pro cofre, ele vai sair agora do modo de jogo Pra dar, né, dar espaço a novos itens Fora ele, também foi removido a submetralhadora com o silenciador, tá certo? Então aquela submetralhadora original lá que tinha o silenciador E acabou ficando de lado depois que lançaram a nova submetralhadora sem silenciador Agora ela vai estar sendo removida do jogo, vai estar também sumindo do Battle Royale Além disso, eles vão tirar o lançador de foguetes raro, tá? Mas pra compensar isso, eles vão aumentar a taxa de drops dos épicos e também dos lendários nos baús, tá? Se eu não me engano, o épico aumentou 18% e o lendário 2% Eles também removeram o rifle de precisão de repetição lendário Ninguém usava isso, ninguém usava isso Ninguém usava, e agora também com o obliterador, fala sério Quem vai querer, né, encontrar uma coisa dessas quando você pode ter a chance de ganhar um obliterador, né, cara? Então ele tá sendo removido aí pra dar espaço pra outros itens E o último item que eles removeram foi a pistola rara É, basicamente isso, os itens que foram removidos foram bastante coisa, né? É, então, foram bastantes mudanças, né? E, recapitulando, os itens que foram removidos foram os revolvers, tá? A submetralhadora com silenciador, o lançador de foguetes raro Rifle de precisão de repetição lendário e a pistola rara Mas eles saíram e entrou muita coisa legal, né? Entrou um novo modo de jogo, novas skins É, cara, tem que ter um monte de vazamento Então já sabe, fica de olho aqui na central que a gente vai trazer vídeos Sobre todas essas novidades do Fortnite Pra você sempre ficar antenado e ficar ciente das últimas novidades do game aqui na central Beleza? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários O que você mais gostou dessa nova atualização Quero saber o que vocês estão pensando Então deixa aí nos comentários pra gente debater Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o Mr. White Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações E checar Game for Fun, o link tá na descrição Pra conseguir comprar os games que você mais gosta com o menor preço Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais